Provérbios capítulo 10, versículo 22, diz da seguinte maneira A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma Que palavra! Que palavra que nós possamos mergulhar nela de um sentido totalmente literal Levando a ponta ao pé da letra do que o Senhor tem nos de falar Provérbios é um livro de muita sabedoria De muito conhecimento que nós possamos aprender todo dia, cada dia a mais Se nós dedicarmos a emprestar atenção entre linhas, na verdade toda a Bíblia Mas se nós meditarmos todos os dias nesses provérbios de sabedoria Entra muito no nosso coração, que é o que pode nos ensinar E esse versículo, a bênção do Senhor, traz riqueza e não inclui dor alguma Eu não sei se você já recebeu ou você já se deu um outro presente Que te trouxe uma dor de remorso ou algum tipo de arrependimento Você comprou uma coisa, aí você quis comprar, você foi lá e comprou Mas quando você comprou, você já teve um remorso Pô, não precisava ter comprado Não queria ter comprado isso Infelizmente eu comprei E agora, né? A gente tem aquele remorso, aquela coisa E quando a gente compra uma coisa que a gente realmente queria Que a gente estava ansiando, a gente estava lutando Planejando para receber, recebemos aquela coisa A gente dá tanto valor àquilo A gente se sente até rico emocionalmente As bênçãos do Senhor é a mesma coisa A palavra do Senhor diz que as bênçãos nos alcançarão Não precisamos correr atrás das bênçãos Apenas, simplesmente, elas nos alcançarão E essas bênçãos, elas são ricas E nem sempre essa riqueza é em dinheiro Mas em sim, em valor Aquilo que talvez tem valor para mim Talvez não tem valor para você Essa camisa, por exemplo Fire Never Sleep Do nosso Ministério de Jovens Upgrade Ela pode valer 20 reais Mas talvez no dia que eu comprei ela Com 20 reais, igual todo mundo, talvez E num dia que eu estava na igreja Eu estava com ela E eu recebi uma palavra que transformou a minha vida E a partir de então, essa blusa Ela tem tanto valor para mim Que eu não passaria ela nem por mil reais Nem por dois mil reais Porque ela não tem dinheiro Que compraria o valor que eu tenho para ela Riquezas Quando a palavra do Senhor fala para o nosso coração Onde está o nosso coração? Ali está a nossa riqueza, o nosso tesouro Nem sempre é o tesouro de dinheiro De patrimônio De coisas boas De materiais Bens materiais Mas a riqueza pessoal Que é o valor que nós temos Para aquela palavra O valor que nós temos A Bíblia O valor que nós criamos Com certas pessoas Pessoas que geram valor em nós Tudo isso As bênçãos do Senhor Nos traz riquezas Riquezas essas Que são os valores E por ela ter valor Ela não traz nenhuma dor Ela não traz nenhum tipo De dor Como diz Aqui no versículo Por quê? Porque tudo que tem valor Não tem dor É lógico que a gente tem que negociar A gente tem que pagar um preço Para adquirir alguma coisa Que é cara Mas uma coisa que tem valor Ela Às vezes a gente nem consegue perceber Que a gente está fazendo sacrifício Para aquilo Porque aquilo Nos gera valor Gere valor Na vida das pessoas E entenda Que tudo que o Senhor Vai te dar Que todas as bênçãos Ela tem valor Para nós Até porque Uma mensagem que é boa Para mim Às vezes não é boa Para uma pessoa E às vezes Uma mensagem que falou Com uma pessoa Nem sempre vai falar comigo Porque tudo na vida Tem o valor Tem a riqueza E valores É pessoal Eu fui por aqui Te espero amanhã Te espero amanhã